Agora 7 horas e 14 minutos. A polícia civil prendeu em Curitiba mais três suspeitos do assassinato do motorista da Uber, Alex Ribeiro. O crime foi na semana passada. Maiko Martins e Marcelo Henrique de Oliveira Prestes foram os últimos a serem apresentados pela polícia civil do Paraná, acusados da morte do motorista da Uber na semana passada. O restante da quadrilha já havia sido presa um dia após o corpo ter sido localizado em Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. Segundo a polícia, após o crime, parte do grupo fugiu para o litoral do Paraná. As equipes foram para o litoral do estado e ali permaneceram campanando por alguns dias, inclusive, e conseguiram localizar os dois, o adolescente e o Maiko, que estavam lá no litoral. Eles estavam hospedados, provavelmente, lá numa pousada e provavelmente utilizando o dinheiro conseguido nessas empreitadas que eles tinham participado. A polícia não acredita que o crime tenha sido por um outro motivo que não o assalto. Apesar disso, um dos presos alegou que eles conheciam o motorista da Uber. Esses três últimos participaram do assalto, deram a voz de assalto à vítima, já estavam no carro do aplicativo, levaram até o lugar irmão onde ele foi encontrado e cada um, de alguma forma, ajudou a matar o Alex. De toda sorte, a grande preocupação da polícia é em dar uma resposta, e foi isso que, em cima desse objetivo que o Tigre trabalhou, em dar uma resposta, definindo a autoria, definindo essa materialidade e possibilitando, no futuro muito próximo, a responsabilização de cada um na medida das suas atitudes nesse caso. Um adolescente de 17 anos, também apreendido, é apontado pela quadrilha como o autor das facadas que atingiram o abdômen da vítima. Do motorista do Uber, o grupo pegou um vale em dinheiro que ele mantinha para o troco nas corridas. Segundo a Polícia Civil, o grupo pode ter participado de outros dois crimes. O da morte do motorista José Alceu Rodrigues, de 40 anos, que aconteceu em agosto deste ano, que é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. E o outro caso, em que o motorista da Uber também foi assaltado e sobreviveu. Neste, as investigações estão por conta da Delegacia de Furtos e Roupos de Veículos.